Música Qual a expectativa da senhora para o dia 25 de novembro? A expectativa é muito grande de estar lá no Templo Novo, porque isso foi um presente que o senhor nos deu, deu para a nossa liderança, mas como a gente também buscava por isso, então a expectativa é enorme, é imensa, é muito alegre, muito feliz mesmo por esse presente, porque a gente tem visto o trabalhar do senhor nas nossas vidas através deste ministério, nós fomos fiéis no pouco e agora Deus está nos dando muito mais para poder confiar muito mais nas nossas mãos. O que tem acontecido na vida da senhora, resumidamente, para que essa pessoa que nos acompanha possa entender? Entrei neste ministério em 2010, fazem sete anos que eu estou nele, e esses sete anos Deus tem mudado primeiramente o meu espiritual, mudou de dentro para fora, hoje uma nova mulher, uma nova esposa, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, Deus tem mudado o meu casamento, Deus transformou o meu casamento, era do pó, ele se tornou no luxo, Deus mudou, Deus trouxe os meus filhos para a obra, fazendo a obra do senhor, me deu um emprego digno, aonde ele tem me colocado por cabeça, então assim, um ano tem sido melhor do que o outro dentro do Ministério Mudança de Vida. Aonde essa pessoa precisa estar no dia 25 de novembro? na rua Taquari 995, lá na Moca. É aonde a gente espera de braços abertos, como o senhor Jesus nos espera, nós estamos esperando por vocês, na rua Taquari 995. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.